Alô Brasil, é hoje, dia do pessoal dar aquela caprichada na arquibancada lotada do jeito que a gente gosta, gravado espetacular, grandes craques pra fazer o espetáculo do futebol. O bicho vai pegar, você é o nosso... Dribble, vitória, nota, vamos por vitória. Vamo lá, jogando em casa, hein? Contra o Guadalho e Cruz. Bora. O time vai descendo, carregando o ataque. Fechando. Foda. Foda. Faz? Tá lá, outro, ó. Toca no Cavani que é gol. Não é no Caleri, mas é no Cavani. Cruza no homem que o homem gosta de qualquer jeito. Novo no lance, ó. Sai o cruzamento pra área na medida. E no domínio foi meio gol. Ajeitou a bola perfeitamente pra finalizar bem demais. O goleiro ainda tentou tocar na bola, mas tá muito em cima, né? Muita vibração do professor na lateral. Ele sabe da importância desse gol. O time agora tá em vantagem e pode jogar mais tranquilo. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Bola a zero pra nós. A gente tá tudo certo, por enquanto. Bora pro segundo tempo. Autoriza o árbitro a bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos pros quarenta e cinco minutos finais. Corta o passe. Boa antecipação. Vai acabando. Cinco minutos pro apento final. Uma vitória magra vai se confirmando. É forte. Fogo é da... Tem espaço. Dá pra avançar. é bom o jogo tá lá, boa, mais uma vitória resultado de um agro, mas tá bom porta aos três pontos exatamente, é isso aí com certeza mais uma assistência também nós cumprimos todos os objetivos estabelecidos, isso é bom fora de casa nota, drible, passe certo vamos pro drible sempre mais fácil fala galera vamos pro vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports esperamos um grande jogo de futebol na narração aqui, Gustavo Villani e ao meu lado, o comentarista e grande amigo Caio Ribeiro e continua a maratória, mais uma rodada, mais três pontos em disputa Caio, acho que a gente pode esperar um grande jogo, amigo uh, na cara vem de novo, olha aqui vai time, aperta essa marcação aqui ganha, isso ah, que isso, cara sozinho desse jeito perdeu tá de brincadeira, hein isso aí não é só bola não, hein pra fora que beleza de desarme pra acabar com o ataque tá de mais Spectrum realmente não conheço nada desse console tem ali naquele box lá que eu tenho, mas eu nunca vi nada ou se eu já vi, eu não tô recordando vamos lá, só um tempo nossa, não, a Atari deve ser zoada, hein sim, difícil, né é, o que eu depois de velho já que eu fui jogar o Nintendo World Cup, né eu achei que não tinha falta, né você podia fazer carrinho à vontade que não tinha falta Chuck, hello, how you doing? grande desarme pra acabar com o ataque ah, quase quase a bola já tava em cima mas ele fechou muito bem o ângulo o Roberto tá pegando tudo também, hein tá louco nossa, que defesaça, velho caraca o placar segue empatado aqui, não falta muito cobrança dominada, tem marcação travou na finalização pra fazer, pra desempatar ah, não acredito, cara o goleiro pegou tudo hoje, mano impossível, cara 0x0 quase sempre é meio frustrante faltou aquele algo a mais do meio de campo pra frente ter mais vontade de vencer o jogo você que nos acompanha de todas as partes do mundo vai começar mais um grande espetáculo assim esperamos, tá chegando a hora você não pode ficar de fora dessa passa de bola, evite a derrota é, vamos tentar evitar a derrota vem em casa, hein pelo amor de Deus, vamos lá tá lá, golaço vamos é que enfim tá louco de direita que não é pra bom, hein sai zica 7 gols em 2 partidas tá bom a média é boa 1 a 0 vai recorrer fica com o arremesso Christian Medina bolão, hein hum ok sai pela linha de fundo é escanteio sai pela linha de fundo, é escanteio cobrou na área o faz vem isso solta vou o cara nem pulou gol tá lá time boa foi ele agora ficou bom joga com mais calma tranquilo olha só na tela pra gente rever cobrança de córner direto pra área e o cabeceio foi muito bem executado uma testada firme pro gol vamos lá vamos tranquilo pro intervalo final do primeiro tempo as equipes vão pro vestiário daqui a pouquinho tem mais bola rolando os ativos ativos estão todos em dia, né deixa eu ver é só o posse que não vamos lá partiu o segundo tempo como é o nome do cara aí? e nasce o que? olha só bateu quase a cerveja mandou a cabeçada tranquilo acaba a chance do ataque falta tá marcado tiro livre direto atenção tem alteração em campo arbitragem tica mais um minuto de bola rolando fim de papo três pontos na bagagem em casa na liga o time mostrou eficiência pra construir essa vantagem de dois gols acho que o treinador ficou bem satisfeito com o que ele viu o que ele viu tem alteração e não